Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Tenente-General Fernando Campos Serafino, um agradecimento por parte do Grupo Parlamentar do PS por se encontrar aqui connosco hoje e por se disponibilizar como se disponibilizou na sua mensagem inicial para poder ajudar-nos a aferir e a tomar maior conhecimento dos factos relativos aos acontecimentos de Tancos, mas também para compreendermos um pouco mais, temos feito aqui exaustivamente nas audições aos Senhores Corneios Comandantes das Unidades, como é que funcionava de facto todo o dispositivo de segurança e o histórico do próprio regular funcionamento dos play-offs nacionais de Tancos. Esta audição e parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz-se também tendo em conta o brilho das Forças Armadas, o brilho do Exército e os objetivos da Comissão de Inquérito, que são públicos e do qual certamente o Sr. Tenente-General também comunga isto, esta procura da verdade, esta busca de responsabilidades e o daferir de responsabilidades, creio que é um objetivo que nos une. Por uma questão de cortesia e para melhor compreender também o percurso e a experiência do Sr. Tenente-General, pedia-lhe que começasse por poder, de forma sintética, falar-nos um pouco da sua carreira de 41 anos de serviço. Agradeço, Sr. Deputado. Quero que falte sobre a minha carreira toda ou só nesta? Eu julgo que... Bom, eu entrei para a Academia Militar em 77. Fiz 4 anos de cadete. 77... 4 anos de cadete. Depois fiz o tirocino, o normal tirocino de Infanteria Mafra, saí, ingressei no quadro permanente, terminei o curso da Academia, fui a Lamego fazer o curso de Operações Especiais, depois fui aos Estados Unidos fazer o curso de Ranjas nos Estados Unidos, regressei, passei pela Academia Militar na Amadora, onde estive um ano, como instrutor do Corpo de Alunos, dali segui para Lamego, onde tive 5 anos. 5 anos no Centro de, na altura, Centro de Instrução de Operações Especiais, em Lamego. De Lamego vim para o Batalhão de Infanteria de Aveiro, onde tive pouco tempo, foi a minha guarnição, foi a oportunidade que tive para estar com a minha família na altura, foram dois anos basicamente, porque o Batalhão de Infanteria de Aveiro foi extinto, e fiz as malas e vim para Lisboa, onde fiz o curso de Estado Maior, enfim, fiquei por Lisboa durante uma série de tempo, como professor do Instituto de Alunos dos Militares e como adjunto e ajudante de campo do Jornal-Chefe de Estado Maior do Exército, na altura. Interrompi para fazer uma comissão de serviço no SAR Ocidental, como observador das Nações Unidas, comandei depois o Batalhão de Alunos da Academia Militar, daí fui para chefe da Divisão de Informações da 3ª Divisão Italiana, em Milão, durante 3 anos, regressei, fui colocado no gabinete do Chefe de Estado Maior do Exército novamente, não consegui ser colocado em Coimbra, onde na altura residia, mas enfim, e dali transitei para o gabinete do Ministro de Estado e da Defesa Nacional, na altura do Dr. Paulo Portas, onde fiquei como porta-voz do Ministério e posteriormente assumi as funções de Diretor-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa. Tive nesse cargo um ano e meio com o Dr. Paulo Portas e cerca de um ano com o Dr. Luís Amado, já numa nova legislatura, de onde saí em janeiro de 2006. Saí para comandar o Regimento de Infantaria 19, em Chaves, onde estive lá este fim de semana, a rever pessoas que me ficaram para a vida. De Chaves regresso ao fim quase de dois anos, não chegou a fazer dois anos, mas andou lá perto, em setembro de 2007, para Lisboa, para frequentar o curso de Oficial-General. Fiquei um ano, basicamente um ano letivo. Depois fui colocado no Estado Maior, Chefe da Divisão de Planeamento de Forças. Assumi a direção e coordenação do Estado Maior, ainda antes de ser promovido, Major-General. Estive no Estado Maior durante cerca de um ano, talvez nessas funções, e daí sou colocado, e aí é importante, em maio de 2011, a comandar a Brigada de Reação Rápida, precisamente em Tancos. Comando da Brigada que exerci durante três anos e meio. Saí da Brigada para o Comando da Logística em 2014, no final de outubro de 2014. De onde saí para assumir as funções de Vice-Chefe? Em setembro de 2017. Em 1 de dezembro de 2018, por declaração minha, por vontade minha, passei à situação de reserva, fora da efetividade de serviço. Daí a razão de estar à seguida. Basicamente, em traços gerais, esta é a minha carreira, o meu percurso. Muito obrigado, Sr. Tenente-General. Tenho uma longa carreira, 41 anos ao serviço das Forças Armadas. É certamente um oficial-general experiente e experimentado. Antes de entrar em questões de maior detalhe sobre os PAIÓs nacionais, perguntava ao Sr. General, com mim, em que circunstâncias é que teve conhecimento do furto ocorrido em junho de 2017, sendo à época comandante da logística do Exército, que providências tomou por sua iniciativa, ou que providências executou por iniciativa dos seus superiores, neste caso do Sr. General Sem, e pessoalmente, como é que sentiu, como é que viu esse mesmo furto, tendo-nos já nos dito na sua intervenção inicial, o que lamentavam é esta circunstância para o Exército. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tive conhecimento pela cadeia de comando, isto é, pelo Major-General Diretor de Material e Transportes, que é o diretor de uma das direções logísticas do comando da logística, do qual depende a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército. Portanto, a unidade que tinha a sua guarda, a sua guarda na sua dependência e era responsável pela administração dos peiais de tangos. E foi, de uma forma correta, pelo telefone, ele avisou-me, seria antes da hora de jantar. E daí, o processo, enfim, é conhecido, não é? Com o contacto feito ao chefe de Estado-Maior do Exército e acertarmos, enfim, as medidas que havia por acertar, dentro das competências de cada um dos órgãos do Exército, designadamente do comando da logística e do CFT. Depois daí o processo seguiu com as reuniões que foram feitas ao nível do comando do Exército. Agora, como é que eu vejo este assalto? Ou este furto? Bom, em primeiro lugar, é óbvio que se fosse aqui há uns anos, quando estava na Academia como cadete ou como subalterno, é quase a resposta óbvia de dizer isto não podia ter acontecido. Isto não há razão, não há desculpa para que isto tenha acontecido. Foi um acontecimento grave, grave em si o furto pelo material que foi roubado, bastava uma munição, mas também depois todo o impacto subsequente que teve a este acontecimento. Tanto no plano nacional, junto dos cidadãos, como também a nível internacional, poderiam ter tido, aí mais contido, mas poderia ter esse impacto. E isso foi uma preocupação. Agora, há uma questão que eu desde já gostaria de dizer. Enfim, o furto em si deu-se, mas ainda falta por conhecer em rigor o que é que efetivamente aconteceu. Eu sei que é um processo que está em segredo de justiça, está em investigação. Sendo certo, também permitam-me que diga que tive a primeira explicação, assim, pública através de uma revista que publicou toda a história, que supostamente tinham andado de carrinhos de mão dentro dos paiões de tangos. relatava tudo tintim por tintim. É uma teoria, ainda não está confirmada, é preciso dar tempo ao tempo para se apurar efetivamente o que é que se passou. E o apuramento dessa verdade, da ocorrência em si mesmo, pode fazer toda a diferença. Objetivamente, o acontecimento em si é muito mau, é muito mau, mas os contornos do que se passou, e eu digo isto porque vivi em tangos, não estive lá todos os dias em tangos, porque tinha uma brigada com um dispositivo alargado, oito regimentos, que iam desde Beja até Lamego, passando por Lisboa, mas passei muitas noites, porque ficava no Quartal General da Brigada, em tangos, quase em linha de vista com os paiões de tangos. Não digo que estava de sentinela aos paiões de tangos, mas estava relativamente em linha de vista, via, da parte de trás do sítio onde estava, via as luzes dos paiões de tangos. E, portanto, acho difícil estabelecer muitas conjeturas à volta de um acontecimento, sem efetivamente perceber exatamente o que é que se passou. E é isso que também me leva a ter alguma prudência quando abordo este tema. Agora, o que não há dúvida é que houve uma falha de segurança clamorosa, é verdade. Agora, tem que se perceber porquê. Muito obrigado, Sr. Tenente-General. Na outra face da boeda, perguntava-lhe também, de forma geral, enfim, como e em que circunstâncias é que o Sr. Tenente-General teve conhecimento da recuperação, do aparecimento do material afrutado, já em outubro de 2017, como comandante da logística, ou mesmo como vice-seme, teve algum contato com as autoridades que investigavam, especialmente as militares, a Polícia Judiciária Militar, relacionada com a temática do reaparecimento do material, procurou informar-se sobre o assunto, fez alguma diligência para isso, e já agora também, como é que encara este acontecimento do reaparecimento ou da recuperação do material. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. A quanto da recuperação do material que tinha sido furtado dos banhais de tanques, já não estava nas funções do Quartel-Mestre-General, estava como vice-chefe. A notícia recebia, já não me recordo como, mas basicamente pelos jornais, pela comunicação social, o que fosse, já não me lembro, exatamente como decorreu. Contactos com a Polícia Judiciária Militar, formalmente ou informalmente, não os tinha, nem os tive. A não ser um episódio, que já não era um oficial da Polícia Judiciária Militar, mas um oficial do Exército, que estava na missão da União Europeia, na European Union Training Mission, em Bangui, na República Centro-Africana, onde me desloquei pelas comemorações do dia 10 de junho, mas isso já é posterior a este episódio. Como eu falei, dei-lhe os parabéns, sei que isso depois veio a público de uma forma que me apanhou completamente desprevenido e até com alguma, com alguma não, com bastante surpresa, todas as conjeturas que fizeram à volta disso, mas para ser rigoroso e para ser claro, é assim, ligação à Polícia Judiciária Militar, há algum contacto com a Polícia Judiciária Militar, antes ou depois do aparecimento das armas de tanques, das supostas armas de tanques, não tive, não tenho chamadas com ninguém, não tenho os números de telefone dessas pessoas, tenho toda a consideração por aulas, eu estou a dizer isto, atenção, que a presunção de inocência deve existir. O Sr. Coronel Luís Vieira, tenho as melhores referências dele, daquilo que me disseram sobre o Sr. Coronel, mas conheci-o na tomada de posse dele, quando tomou posse, também tomava posse o Major-General Macedo, que trabalhou comigo, esse sim, diretamente, e que tomava posse como Subdiretor-Geral de Recursos do Ministério da Defesa, dirigi-me lá, conheci-o na altura, portanto, francamente é assim, não tenho ligações informais e sobretudo formais, nem como Quartel-Mestre-General, nem como Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, com a Polícia Judiciária e Militar, que ela não depende, obviamente, do Exército, não havia lugar para ter esse tipo de relações. Muito obrigado. Peço desculpa que há uma parte importante, agora, seguramente, digo isto com toda a franqueza, que a sensação que tive quando o material foi recuperado foi de um certo alívio, porque de facto, com responsabilidade, o material que foi furtado dos peias de tanques é um material militar, é um material perigoso, obviamente, e para mim, enquanto militar e enquanto General, naturalmente, que a preocupação de segurança depois para os cidadãos, seja em território nacional, seja fora dele, seria sempre uma preocupação grande. Portanto, as notícias foram boas notícias. Agora, como é que foi recuperado e depois tudo aquilo que se vem a saber, bem, isso é outra questão que eu, se mais à frente quiserem saber a minha opinião, com certeza que a darei, mas isso é outra questão completamente diferente. Aquilo que eu, na altura, senti foi um alívio muito grande dizer assim, epá, o material foi efetivamente recuperado. Mas é isso, basta. Juro que eu e a maior parte dos militares que estavam no Exército e das pessoas, e julgo até dos cidadãos também, que terão tido esse alívio, pelo menos. Sr. Deputado, aproveitando a referência que fez sobre uma possível opinião que tenha sobre efetivamente como foi recuperado este material, eu perguntava-lhe se a pode partilhar connosco agora, em vez de ser mais tarde. Sr. Deputado, eu tenho que dizer esta minha opinião, enfim, não pode deixar de ter em conta todo o ruído que se criou à volta desta operação, desta questão que depois se levantou, que afinal isto foi tudo, houve aqui arranjos, houve coordenações, e é nesse contexto que o que eu me causa algum... por um lado, eu digo assim, foi um alívio, efetivamente, ter a notícia de que o material tinha sido todo recuperado, depois não foi todo recuperado, mas enfim, mas que havia uma recuperação do material. Agora, é com uma surpresa muito grande que venho a perceber que, afinal de contas, poderá ter, poderá, eu volto a dizer com alguma prudência e algum cuidado, na presunção de inocência que podem ter estes dois oficiais. Que aquilo foi tudo encenado, foi arranjado, enfim. É lamentável que houve depois uma outra questão que acho que é incorreta, que não traduz aquilo que eu admito ser, as relações entre órgãos e serviços do Estado, que houve competições, que houve intrigas, que quase que dá uma ideia, perdoem-me a expressão, a simplificação, de que há aqui quase uma cultura do futebol em serviços do Estado e que não pode haver, não pode haver. Eu tive a oportunidade de dizer isto ao Sr. Diretor da Polícia Judiciária. Sempre tive e continuo a ter o maior apreço pelos agentes da Polícia Judiciária, pelos inspectores, tenho pessoas amigas, tenho antigos combatentes, tenho homens que prestaram uma carreira de serviço à Polícia Judiciária, tenho a máxima consideração para as pessoas. Sei que do outro lado é verdade. Agora, quando o ISIS entra na caixa de ressonância e começa toda a gente a comentar e a criar-se essa intriga é muito mal, particularmente para nós, tanto para o Exército, para as Forças Armadas, como para todas as instituições do Estado, porque cria uma falta de confiança entre estes atores e que na verdade ela não existe. Ou seja, entre o Exército, a PSP, a GNR, todos trabalhamos com o mesmo sentido. Eu quando estive em Bangui, estive com agentes da PSP que estão em Bangui, na República Centro-Africana. Tive muito gosto em complementar esses homens e mulheres que lá estão, como os militares do Exército. Agora, há uma coisa que é muito simples e o magistrado uma vez disse isso e com toda a razão. Nós estamos num Estado de Direito, quer dizer, se é o Ministério Público que tem a competência para definir quem é que investiga o quê, as pessoas podem discordar. Admito que sim, que possam discutir, que não acham bem, que devia ser com outros fundamentos. Podem haver uma série de comentários, comentadores, jornais a falar, mas a ordem é dada. E se é assim, e se a lei dá essas competências, é para cumprir. E nós como militares, e particularmente, enfim, tenho que falar desta maneira, se me permitirem, não pode haver dúvidas sobre isso. Quando um comandante dá uma ordem, pode ser justa, pode ser injusta, mas é para ser cumprida. Portanto, não faz muito sentido, no meu ponto de vista, agora não quero entrar na cabeça das outras pessoas e que estão envolvidas nisso, mas não faz muito sentido que se ponha o Exército, como instituição que é, a discordar ou a entrar em intrigas relativamente a processos que não são da sua dependência, nem pode sequer intervir nessa matéria. Portanto, esta é a minha opinião, que me pediu a esta opinião que eu lhe dou. Muito obrigado, Sr. General. Passava algumas questões mais detalhadas em relação aos seus comandos, às qualidades em que teve investido, quer na Brigada de Reação Rápida, quer depois no Comando de Logística, quer depois como vice-se-se. No seguimento da progressiva redução de efetivos das Forças Armadas, de acordo com o documento Tancos, Factos e Documentos, página 16, em 2008 a Escola Prática de Engenharia, face à sua especificidade, foi retirada do universo das unidades às quais estava atribuída a segurança dos P.E.s Nacionais de Tancos. A diversa correspondência consultada para a elaboração do documento comprova, por outro lado, que a situação de relativa indefinição e de falta de efetivos atribuídos à missão se arrastou logo ao longo de 2009 e 2010. Em 2012, a Brigada de Reação Rápida, entidade primeiramente responsável pela segurança, avaliou a situação como preocupante e elaborou uma informação exaustiva para o Comando Hierarquicamente Superior, referindo as condições existentes nos países nacionais, identificando riscos e propondo correções para os mitigar. O Comando das Forças Terrestres informou sobre este assunto o Comando de Logística, desconhecendo-se, no entanto, de diligências que possam ter sido desenvolvidas, tendo em vista a resolução do problema. O Sr. Deputado-Geral ocupou aqui funções justamente no Comando da Logística e anteriormente na Brigada de Reação Rápida. Perguntava-lhe, tenho conhecimento desse tal levantamento exaustivo da Brigada de Reação Rápida feita em 2012? Que dados ou elementos constatou que lhe permitiam avaliar a situação como preocupante? O que referiu ou descreveu nessa informação que remeteu ao Comando Hierarquicamente Superior? Que riscos identificou? Que condições preocupantes reportou? E que correções é que ousou propor? Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Esse relatório de 2012 é um relatório que eu próprio ordenei para se enviar para o CFT. De facto, os Paióis Nacionais de Tancos, eu fui pela primeira vez visitar os Paióis Nacionais de Tancos, em Agosto, não sei exatamente em que dia, mas sei que foi no Verão, 2011. Tinha chegado à Brigada no final de Maio, deram-me reporte, porque eu não confesso que não lia os relatórios todos do Sargento da Guarda das Unidades, mas o Estado-Maior deu-me um reporte do que é que se passava. E a minha preocupação, enquanto Comandante da Brigada, foi ir ver as condições em que o pessoal da Brigada estava a fazer serviço, e as condições de segurança dos Paióis Nacionais de Tancos. Portanto, isso levou-me a ir aos Paióis Nacionais de Tancos logo ali em Agosto de 2011. E logo desde essa altura há uma série de diligências que são feitas, umas diretamente, não apenas para o CFT, mas diretamente para a Direção de Material e Transportes, na altura ou Diretor do Material e Transportes. Houve pequenas coisas que se fizeram e houve outras que responderam a estes primeiros cuidados. Agora, logo, uma perceção que há desde o início, quando se entra nos Paióis de Tancos, ou quando entrei nos Paióis de Tancos, é que era uma infraestrutura antiga, e de facto ela foi feita nos anos 80. Eu devo dizer que nos anos 80, em 83, quando fiz o curso de Rangers nos Estados Unidos, tive a oportunidade, como alferes, de acompanhar um reabastecimento de munições a um Paiol dos Estados Unidos, de Fort Benning, que era a Escola Prática de Infantaria, que é uma unidade enorme. E, portanto, tinha na altura, e estou-me a reportar, portanto, em 2011, as condições, de facto, a ideia que tinha desse tempo e aquilo que vi ali, sendo certo que a implantação dos Paióis de Tancos está numa zona militar, muito embora aberta, não está fechada, não está cercada, mas está isolada, é uma zona isolada, há pouco movimento à volta dos Paióis Nacionais de Tancos, ou havia. Portanto, fiquei com essa ideia de que os Paióis de Tancos precisavam de uma remodelação de fundo. É a primeira ideia com que se fica. E é a ideia que depois, mais tarde, vem e saiu na comunicação social com a rede enforrujada, com os postos de vigia, com alguns vídeos partidos, enfim, vem à ideia um bocadinho esse estado. Em todo o caso, as diligências que fizemos, e esse relatório, de facto, é um marco importante, que foi o relatório de uma unidade que eu mandei seguir, em termos de segurança, para ter, e não largar, a necessidade e a urgência de se investir na modernização dos Paióis de Tancos. Esse problema, mais tarde, que é aquilo que eu costumo dizer, não é costumo dizer, passei a dizer, eu esse problema trouxe-o na mochila para o comando da logística. Portanto, eu levantei-o em 2012, e depois, ironia das ironias, deparo-me com ele em 2014. E já lá iremos, com certeza. Agora, há uma perceção que eu tive na altura, e daí vem aquilo que disse no início, que é bom e é necessário perceber como é que ocorreu o furto aos Paióis de Tancos. Porque a urgência que nós falamos, e que é citada, e a insistência nessa urgência, de facto, tem a ver com o reforço dos sistemas complementares de segurança aos Paióis de Tancos. Agora, aquilo que se criou logo após o furto, foi uma ideia errada, uma ideia errada, que se criou no cidadão, e eu tive a oportunidade de testemunhar isso, se ouvir isso, em conversas com pessoas civis, que não tinham nada a ver com o Exército, que ficaram com a perceção que os Paióis de Tancos estavam abandonados. Isto é, não estava lá ninguém, estava um cadeado que fechava a votação, fechava o portão, e de vez em quando saía uma ronda de uma unidade vizinha, ia lá ver se os cadeados estavam fechados, e eu voltava para o quartel, e ficavam no quartel. E a ideia não é essa, portanto, eu tenho a perceção de que, e tive e visitei isso, e essa era a minha preocupação, e daí também vem a preocupação com as condições de habitabilidade dadas ao pessoal que estava de guarda, os Paióis tinham uma guarda, e a guarda não fazia a vigilância, fazia a vigilância, com o problema de não ter a facilidade dos sistemas devido à vigilância, portanto, exigiam um esforço adicional, mas para além da vigilância, guardavam os Paióis, portanto, a missão deles é guardar os Paióis. E falar-se em oito militares, se me permite, talvez de uma forma simples, para as pessoas também perceberem, eu estou a dizer não só os seus deputados, mas como isto é uma audição aberta, é provável que haja cidadãos a ver esta intervenção, cidadãos, alguns deles militares, velhos militares, como eu já tive a oportunidade de falar, e as pessoas interrogam-se, mas também de pessoas que nunca passaram por um exército, portanto, é bom perceber que uma guarda de oito militares, não são oito militares, é uma força militar que lá está. E talvez para se ter ideia, quando hoje aparecem muitas notícias sobre a República Centro-Africana, e se vê combates em bangui, com munições, com tiros, cada viatura que é filmada, as viaturas AMVI, e as panduas também estão lá agora, mas as viaturas AMVI, integram cinco militares, sendo que um é condutor, quem sai cá para fora e anda de facto aos tiros, perdoem-me a expressão de falar assim, mas para ilustrar bem a força, a capacidade militar que esta força pode ter. É uma equipa destas, portanto, nós estamos a falar de oito militares, são duas equipas, e uma força militar dentro de uma rede de payóis, eu sei que o ideal era ter os sistemas de videovigilância modernizados, e não é por acaso que se iniciou um programa, e era um programa de investimento de 2 milhões de euros para modernizar os payóis de tanque, um sistema de videovigilância e um sistema de segurança mais moderno, e não um baseado apenas no fator humano. Agora, quem estava dentro dos payóis de tanques, em termos de força militar, eu julgo que para alguém entrar, arriscar entrar nos payóis de tanques, sabendo que se podia cruzar com uma força militar deste tipo, não seria de ânimo leve, digo eu, não seria de ânimo leve. Portanto, a sensação que há de urgência, nossa como militares, é tornar o sistema mais eficiente, gastamos ali oito homens diariamente a fazerem rondas atrás de rondas, as médias seriam de 15 rondas por 24 horas, mais ou menos, não havia horários definidos para não haver também rotinas definidas, mas quer dizer, isto há vulnerabilidades no sistema, há, é uma área crítica, é, o sistema devia estar, os payóis deviam estar modernizados de alta a baixo, sim, mas dar ideia de que tudo aquilo estava abandonado, e que ninguém queria saber dos payóis de tanques, bom, isso não é assim, não é verdade. Agora, naturalmente, e enquanto comandante da Brigada, e até por respeito, por respeito destas pessoas, destes militares, homens e mulheres, porque quem fez serviço durante estes, e vamos falar de 2006, vá, foram 11 anos, digamos assim, até acontecer o furto, 11 anos, com, são, cerca, as contas que eu fiz na altura, serão 32 mil militares que fizeram ali serviço, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, essas pessoas nunca tiveram um incidente, nunca houve um furto, nunca houve uma violação de segurança, pode dizer, ah, foi sorte, não foi, estavam lá, a segurança estava lá, essas pessoas merecem-nos o respeito, a mim, enquanto general, e enquanto comandante de Brigada, e depois comandante da Logística, que lhe demos essa missão, e eles cumpriram essa missão, agora, aconteceu este furto, ainda não se sabe porquê, o que é que se passou efetivamente lá dentro, e de repente, acabamos todos, eu peço desculpa, não é, para os seus deputados, e peço desculpa do calor que às vezes posso ter, mas estamos todos a dizer que aquilo de facto era uma brincadeira, que afinal eles iam para lá dormir, e que não faziam nada, e que não faziam segurança, não, eu não tenho essa ideia como comandante de Brigada, comandei tropas paraquedistas, comandei tropas comandos, de operações especiais, de artilharia, e as pessoas são sérias, os militares, os jovens militares são sérios, e custa-me a mim, efetivamente, como general e como comandante da Logística, uma das ideias que tinha, um dos objetivos que tinha, sinceramente, é evidente que isso teria que ser alinhado com o comandante das Forças Terrestres, que funcionalmente tutela a área da segurança, mas era poupar efetivos que estavam escalados diariamente de serviço, naquelas condições, o que não evalida que houvesse uma força. Agora, há outro ponto, que é o seguinte, que me falou o Sr. Deputado, da falta de efetivos, e efetivamente é verdade, e é uma situação que está com tendência a agravar-se, e provavelmente este processo de tancos ainda vem a afastar mais possíveis voluntários para prestarem serviço no Exército, pois queira que as coisas mudem, mas, de facto, ninguém gosta de pertencer a uma instituição que é tão, enfim, tão alvo de tanta pressão e com uma imagem tão exposta como o Exército teve. Mas, dizia eu, a falta de efetivos faz-se sentir, sobretudo, não é diretamente no serviço diário dentro dos paiões de tancos, não é bem isso que está em causa nas nossas unidades. Eu lembro-me, e referiu-lhe muito bem, que houve aqui, e houve, enfim, este processo em si, os paiões de tancos, o sistema de segurança, não é perfeito, efetivamente não é nada perfeito. Mas a questão que se põe, até a uma determinada altura, a missão, e bem, que é o correto, estava atribuída a apenas um regimento. Isso era bom, era a melhor solução. E houve, no início disto, dúvidas, se era a Direção de Serviço Material, se era a Escola Prática de Engenharia, que na altura era a unidade vizinha mais próxima. Lembro que, na altura, as outras unidades pertenciam à Força Aérea, dos paraquedistas, a base escola de tropas paraquedistas e a base aérea, que estava em tancos, que hoje o comando da Brigada de Reação Rápida. Portanto, a unidade do Exército mais próxima era a Escola Prática de Engenharia. E o que foi dado à Escola Prática de Engenharia foi a missão de garantir a segurança dos paióis com um boletão constituído pelos tais 44 militares que assegurava diariamente a segurança dentro dos paióis. Depois levantou-se aquela questão, que, enfim, agora é marginal para aquilo que eu quero dizer, se aquilo, se era um boletão com o pessoal que vinha do Serviço Material e reforçava a escola, se era um boletão mesmo da escola. Mas o conceito era este. Estava ali sediado um boletão com 44 militares que não faziam outra coisa senão a segurança aos paióis de tangos. Convenhamos que a segurança aos paióis de tangos e em termos de escalas de serviço, normalmente, dentro do Exército e no Regulamento do Exército, que isso é uma área mais técnica, enfim, que é de secretaria quase, as escalas são feitas, no mínimo, com uma folga que exige pelo menos 4 militares numa escala. Isto é, a cada 4 dias o militar pode entrar de serviço. Abaixo disso, já se entende que é um esforço desproporcionado. Portanto, se olharmos para o efetivo de 44, que estamos a falar em quadro orgânico, se estavam lá 44 militares ou não, é um outro problema. Mas em termos de planeamento, a missão foi dada a um boletão. significa que seriam 11, e que não seriam, naturalmente, os 11 todos completos, que tem que haver, assim, alguma margem, sempre alguma margem, alguma folga, mas seria um efetivo diário, permanentemente, dentro dos paióis de tangos, de cerca de 10 pessoas, 10 militares. Eu, na altura, não estava ao serviço naquela região, não sei em concreto quais eram as normas, como é que era feita a segurança. Mas, se é um boletão, se é um grupo de homens, na altura seriam só homens, que segura essa missão de segurança aos paióis de tangos, e eles estão dedicados àquilo, o que é que acontece? É, daquele efetivo, tem que sair todos os dias de uma forma sustentada, que vai demorar um ano, dois anos, três anos, o tempo que for necessário, são aqueles homens que só fazem aquilo. E, portanto, tem que haver, e é durante a semana, e aos fins de semana. Portanto, não é, no meu ponto de vista, não é a razão da falta dos efetivos que transformam o boletão de 44 homens em oito homens que estão nos paióis. Não. O que acontece aqui é, de facto, a falta de efetivos veio, enfim, obrigar a procurar outras soluções entre os regimentos que permitissem haver uma distribuição do esforço maior. Isto é, para se aguentar, entre aspas, para se alimentar esse sistema de segurança com os dez homens, os oito homens, enfim, com o efetivo de cerca de dez homens, todos os dias aos paióis de tancos, seria mais justo, mais equilibrado, que esse esforço fosse partilhado pelas outras unidades, porque todas elas estavam com dificuldades de efetivos, em vez de ser apenas uma unidade. E, portanto, a questão da falta dos efetivos e, particularmente, da Escola Prática de Engenharia vem um bocadinho neste sentido, que eles não têm capacidade ou não teriam capacidade para sozinhos manterem este serviço de forma sustentada durante os anos que fossem ter. Portanto, é um bocadinho nessa lógica. Portanto, parece-me, se me permitem, que estar a comparar um pelotão de 44 homens com uma força, uma secção com oito homens, neste caso, não é bem o que se está a passar. Se compararmos dez homens com oito homens, sim, faz a diferença. Faz alguma diferença? Faz 22? 34 ou 32? Sim, exatamente. Ou indo por aí, indo por cima, não é? O que é que está empenhado naquele mês cada regimento garante, o que é que eles fazem? Tem que dedicar uma força, que são à mesma os quatro sargentos, para que eles rodem diariamente durante 24 horas. Portanto, é um bocadinho disto que estamos a falar e que não se cria confusão que de repente no Exército houve alguém, que não é abrigado a reação rápida, não estou a falar por mim, mas pelos meus camaradas na altura, que estavam em funções, que de repente disse assim, epá, não é preciso nada, 44, bastam oito. Eu julgo que isso é uma interpretação que não é correta na leitura que faço. Sr. Tenente-Generão, em todo o caso, sabe-se efetivamente em 2007 ou antes de 2007 existiam de facto prontos, isto é, disponibilizados um poletão de 44 militares para o serviço de segurança? Sr. Deputado, eu sinceramente... Desculpa, Sr. Tenente-Generão, eu recordo-me da audição do Sr. Coronel comandante de uma das unidades que nos disse que pensava que este número podia figurar apenas no papel. Isto é, podia nunca ter existido. Sim, já agora para a explicação. Em termos do normativo do Exército, não é assim em todos os ramos, os ramos têm designações diferentes. Nós não temos um mapa de pessoal, não é? Não temos aquele conceito de mapa de pessoal que é publicado com os diferentes... Nós, a figura que utilizamos é o quadro orgânico, o quadro orgânico pessoal. E de facto, este quadro orgânico à partida, o somatório do quadro orgânico do Exército deve bater certo com o efetivo estrutural para o Exército. E depois, com os efetivos autorizados, obrigam a haver um corte que é um corte que é aplicado depois às estruturas orgânicas do Exército. As unidades, normalmente, têm a tendência e os comandantes, e bem, de quando há alterações de alguma forma às suas missões, de procurar fazer uma... replicar essas alterações na estrutura orgânica das unidades, em alguns casos. E faz sentido. E há, de facto, um bocadinho esse rigor de que eu preciso de X efetivos para fazer esta missão. Agora, a realidade é que aprovado um quadro orgânico, no dia seguinte, não quer dizer que o quadro orgânico esteja a 100%. Aliás, não há nenhum quadro orgânico. Eu diria, talvez seja excessivo dizer que não há nenhum. Nem nunca, nem sempre, quer dizer, não se deve dizer isso. Mas, é difícil, na situação atual de efetivos, dizer que há um quadro orgânico que está preenchido. Agora, o que é que quero dizer? Neste caso, concreto de Tancos, isto depende da ação de comando de um coronel. Eu também comandei um regimento. Naturalmente, há missões, e particularmente neste caso, se há missões que exigem uma segurança de 8 homens por dia numa determinada instalação, se esses homens saem do pultão de corneição e segurança, e se eu não tenho efetivos, porque preciso de efetivos na secção de logística, na CCS, de serviço à guarda, ou o que seja, o que tem que haver é um reajustamento interno para assegurar o efetivo necessário para se cumprir aquela missão de segurança. Isso é o normal que acontece. Portanto, há de haver algum outro departamento do regimento que vai ser penalizado pela exigência desta missão. Normalmente, é isso que acontece. Agora, a ponderação desse equilíbrio, desse jogo, dessa alocação de recursos onde eles supostamente fazem mais falta, é uma das atribuições do comando do comando de um regimento e não só e do comando brigado ou do que seja, mas, efetivamente, não se pode inferir que aprova-se um quadro orgânico e o efetivo está lá. não está. Não está necessariamente. Pode levar mais algum tempo, mas é um bom argumento, é uma boa razão, é uma demonstração da necessidade que a unidade tem para ter aquele efetivo em concreto. Não sei se respondi, se era... Muito obrigado, Sr. Tenente General. Na sua opinião e experiência como militar, considerava o efetivo de oito militares, oito a dez, já que nos referiu, mas os oito que nós sabemos que efetivamente lá estavam, aproximadamente de uma secção, acha que este efetivo era suficiente, considerando a avaliação do risco potencial e depois, se me pudesse dar a sua opinião também e aquilo que fez, o Sr. General foi comandante da Brigada de Reação Rápida, foi comandante de Logística, foi vice-seme, enfim, nós estamos perante um sistema que viste de fora por civis, neste caso aqui, para os deputados da Assembleia da República, pelo menos os do meu partido, temos um sistema, temos um sistema, enfim, relativamente especial. A execução da segurança, a responsabilidade pela execução da segurança era rotativa entre quatro unidades, havia também em tanques uma unidade de gestora de material que tinha as suas competências próprias, mas que não colaborava nesta questão direta da segurança ao perímetro, há também um oficial de dia que é designado pela Brigada de Reação Rápida que tem as suas responsabilidades, naturalmente, enfim, isto parece-nos de certa forma ferir o princípio da unidade de comando, perguntava-lhe, era este sistema eficaz, era este sistema desejável, tendo em conta também que já ouvimos todo o tipo de respostas por parte de coronéis comandantes de unidades, incluindo a camarada dos senhores que nos disseram que estava longe de ser o desejável. Sr. Deputado, eu volto a dizer com toda a sinceridade, não é por acaso que, já lá vamos aquilo que eu estava a fazer relativamente a isto, ou comando a logística, não sou eu sozinho, não é por acaso que se toma a decisão de aplicar dinheiros públicos no investimento dos payóis de tanques, é porque naturalmente era exigível uma melhoria das condições do payóis, sob o ponto de vista da segurança e sob os outros pontos de vista, segurança externa, segurança para evitar aquilo que aconteceu, mas também a própria segurança, os para-raios, segurança física dos próprios payóis. Agora, eu se calhar, antes de dizer o que é que fiz, porque julgo que vamos ter tempo para falar, o que é que me parece que seria importante voltar outra vez a isto? É natural que as pessoas, quando são questionadas sobre o sistema de segurança, obviamente que o payóis foi assaltado, ou pelo menos houve um furto no payóis. Ainda não se sabe muito bem o que é que aconteceu. Quem é que é a pessoa em consciência que possa dizer que aquilo não tinha problema? Claro que tem. Agora, vamos ver se me faço entender. Os payóis nacionais de tanques, e já foi aqui dito, salvo erro, eu não consegui ver todas as audiências, ou todas as... Os payóis nacionais de tanques, eu diria que são um complexo de payóis, não é? E já foi falado muitas vezes sobre isto. Há dois tipos de payóis, três tipos de payóis que estão dentro deste complexo e são completamente diferentes. Há um conjunto de payóis que era administrado, que era gerido pelo comando da logística através da direcção de material e transportes e da unidade de apoio geral de material do exército que está em Bonavente, a centenas de quilómetros, ou pelo menos centenas de quilómetros de distância, que geria estes payóis, este conjunto de payóis, à semelhança dos outros payóis que estavam na sua dependência em Santa Margarida, em Alcochete e em Marco do Grilo. Portanto, é uma unidade que tinha a visibilidade sobre os payóis que, digamos assim, que são os payóis, são payóis, entre aspas, centrais. São estes payóis que alimentam os payóis regimentais. Portanto, estes payóis só abrem, só fornecem as unidades. Eles fornecem, não é as unidades para fazerem tiro uma vez hoje e amanhã voltam... Não. As unidades requisitam as suas necessidades, vão lá, levantam de uma vez, um payói destes abre quase uma vez por semana, se tanto. Depende do material que se dá. E a gestão é feita de uma forma integrada. Paralelamente, dentro deste complexo de tancos, ainda existe outro payói que ainda é gerido por esta unidade de forma central, que é o chamado payói oficina. Payói oficina que, no fundo, o que faz quase e idealmente, e é assim que, enfim, os procedimentos estavam, pelo menos da informação que tenho do comando, é onde as unidades que vão se reabastecer, vão levantar as munições ou os explosivos, ou o que seja, vão àquele payói para não circularem dentro do complexo de payóis e para não ficar também visível de onde é que vêm as munições que estão de um lado e as outras estão do outro e se há diferentes tipos de artigos, é tudo concentrado naquele chamado payói oficina em que as munições são transportadas para lá pelo pessoal que trabalha na dependência da UACM, da chamada UACM, dentro dos payóis nacionais de tanques, preparam as cargas, preparam aquele material para ser entregue às unidades. Isto é uma atividade logística, do comando logística da DMT, eu digo DMT, peço desculpa, é a direcção de material de transportes, é a atividade de reabastecimento de munições. E depois há o outro tipo de payóis, que são os payóis regimentais, eu não vou abrir muito o que é que eu tinha em chave relativamente aos payóis regimentais, porque enfim, são matérias que eu não gostaria de falar assim em público, mas são payóis, são dependências que estão preparadas para acolher material explosivo, para evitar riscos, não é só de furto, mas sobretudo também de um incidente qualquer, e que tem que estar afastadas das zonas habitadas dentro de um quartel, e esses payóis é onde se guardam, por exemplo, numa recruta, eu digo uma recruta de uma forma simples, numa instrução, num aprontamento de uma força que vai para a República Centro-Africana, do que seja, há um calendário de tiro, há um horário de tiro para fazer, é na segunda e na terça-feira que se vai fazer tiro, as munições são guardadas naquele payói ali, e portanto, esse payói é aberto duas vezes ao dia, três vezes ao dia, é um nível de apoio próximo da unidade, é para servir as pessoas que estão dentro da unidade, enquanto estes da UAG são payóis que alimentam estes, portanto, têm uma frequência de abertura, um movimento muito mais passado do que estes, estes são para consumo diário, digamos assim. Ora, dentro do complexo dos payóis nacionais estancos, desde a sua origem, da sua raiz, e volto a dizer, na altura que eles foram construídos, os parqueodistas ainda não estavam no exército, portanto, o que é que aconteceu? Payóis do regimento, na altura, escola prática de engenharia, foram colocados dentro deste complexo, provavelmente, admito eu, que as pessoas naturalmente também tinham essa preocupação na altura, para a procura de sinergias, seja a nível da segurança, segurança, eu digo, pessoal, seja a nível dos investimentos, e conseguiram dizer, ok, ficam reservados para os payóis centrais, os 15, ou os 14 payóis, ou os 3, na altura, 14 payóis, e estes 4, ou na altura, se calhar, 2, 1, não faço ideia de que aconteceu, ficam alocados à escola prática de engenharia, ainda por cima, era uma unidade que se preparava para ter um papel dentro da segurança dos payóis. Bom, julgo que eu estou a dizer isto, que é a leitura que eu sempre fiz nisto. Agora, é importante ter a destrinça destes dois payóis e do modo como eles funcionam. O que é que acontece particularmente neste caso dos payóis do Regimento de Engenharia Nº 1, que é uma unidade distinta, e volto a dizer, os militares que lá estão e que pertencem ao Regimento, eu encontrei-os também na República Centro-Africana, numa equipa de EODs, de inactivação de engenhos explosivos, portanto, é gente competente, gente preparada, mas a atividade do Regimento obriga ao manuseamento explosivos, eu diria quase que é, deve ser, dos payóis regimentais, deve ser aquele que tem maior movimento. no meu ponto de vista, pela própria missão do Regimento, devem ser os payóis que têm maior movimento pela atividade, pelos cursos de EOD, enfim, os comandantes do Regimento de Engenharia estiveram aqui, nunca tive o comando do Regimento de Engenharia na minha dependência, mas de qualquer maneira, enfim, a atividade que eles desenvolvem, seja de instrução, seja operacional, quase que apontará para aí. Ora, esta ligação, esta ligação entre os dois payóis não é a mais saudável em termos de segurança, em termos de um dispositivo de segurança, mas, efetivamente, nas opções de investimento, nas opções de investimento, viria a ser um tema a discutir novamente, mas, não é muito sensato, havendo capacidade de armazenagem de munições naquele local, estar a construir novos payóis para tirar os payóis de dentro daquela, daquele complexo. Poderia haver ali uma melhoria numa modernização daqueles payóis sobre o acesso e o controle de acesso e a divisão das áreas internas, mas não levar a um ponto de construir os novos payóis. Agora, o que é que se passa nisto? Sendo uma tipologia de payóis diferentes, há aqui uma coincidência que não deixa de ser, uma coincidência, enfim, que levanta alguma interrogação, que é o facto de, e eu volto a dizer isto, mas é assim, não quero estar a criar nenhuma teoria, mais uma teoria do que é que se passou em Chaves, em Chaves, em Tancos, peço desculpa. Mas não deixa de ser, no mínimo, curioso ou intrigante, que os payóis que são assaltados são estes, são dois destes payóis que são dos mais movimentados, que são payóis regimentais, do Regimento de Engenharia, que a guarda ao complexo de payóis estava atribuída a este Regimento de Engenharia e que, supostamente, há um antigo militar que está detido, e segundo consta na revista Sábado, que eu não tenho acesso ao processo, nunca tive, nem quer ter acesso ao processo, só no final, quando as coisas estiverem esclarecidas. Parece que está detido, porque, supostamente, também numa história que é uma história mirabolante, terá dado informações ao tio, que parece que o tio era bandido, quer dizer, é uma história demasiado estranha, mas o que não há dúvida é que há ali um alinhamento que são coincidências e isso leva-me a mim enquanto General e sabendo, e ainda à sua pergunta, sabendo e conhecendo o que é que é uma força militar que estão armados, têm o selo no carregador, não têm o selo no carregador, o selo no carregador tira-se na hora, mas não estou a ver muito bem como é que há alguém que tenha coragem e tenha de se meter numa área militar que está guardada por oito militares que estão armados e que podem disparar podem abrir fogo e que entrem lá dentro assim, com carrinhos de mão e a fazer, quer dizer, eu não consigo perceber muito bem isto, é por isso que eu digo, vale a pena, vale a pena perceber e é necessário perceber exatamente o que é que se passou, o que é que se passou, para perceber o que é que falhou efetivamente. Agora, não há dúvida que é assim, 20 horas sem rondas é inaceitável, não pode, não pode. Portanto, agora, porquê que não houve rondas? E eu isso também não quero ser julgado já antes de perceber o que é que se passou. Porque não fizeram rondas porque o pessoal estava cansado, o pessoal tinha vindo dos fogos florestais, tinha vindo do rescaldo, tinha estado 4 dias fora e chegou ali e, pá, eu quero ir dormir, é isso? É outra coisa? Há não é descuido, mas há dolo? Há, é uma situação completamente diferente. Portanto, sem se perceber exatamente o que é que se passou, é evidente que as pessoas têm dificuldade em dizer que o sistema de segurança falhou, a videovigilância não era importante. É tudo importante na segurança. Agora, volto a insistir, eu não posso, porque aí essa responsabilidade eu assumia logo na primeira hora. Porque é assim, se há erro que eu possa ter cometido é ter, não ter avaliado a capacidade que tem uma força de 8 elementos dentro dos paiois estancos. Se porventura eu pensasse que aqueles homens e mulheres não tinham a capacidade para cumprir a sua missão, que é uma missão de guarda aos paiois, eu tinha que pedir e de imediato fecha-se isto, peça-se um crédito, vamos já correr, reforça-se isto. Quer dizer, medidas extraordinárias. Ora, quando isto não aconteceu é porque as pessoas, e eu julgo que dos relatórios e os seus deputados tiveram acesso a muita informação ou toda a informação que foi disponibilizada. Mas daquilo que eu me lembro, eu nunca vi, vi queixas de que os sistemas de videovigilância estavam avariados, mas nunca vi efetivamente um sargento da guarda e com todo, é aquilo que eu digo, são 32 mil militares que fizeram lá serviço. Nunca vi nenhum deles e que são profissionais destes 32 mil, estes 8, aconteceu isto nestes 8, tem que se ver, tem que se perceber, tem que se ter a cabeça fria, tem que se punir, tem que se investigar, tem que saber o que é que se passou em concreto. Agora, o que eu nunca havia escrito foi que havia gente a menos nos paióis, que eu não tenho o pessoal que preciso para garantir esta segurança, eu pelo menos não tenho esse reporte. Portanto, agora, não quer dizer, e isso incomoda-me, claro, como comandante brigado, foi por isso que eu lá fui, que sabia que era um esforço que estava a ser pedido, porque era uma responsabilidade grande, que àquele nível, ao nível do pessoal que está de serviço, seja do sargento, seja do cabo, seja do soldado, está a ser feita, nas rondas que estão a fazer, à noite, em tanques é frio, às vezes está a chover, em situações, e que se calhar o exército, com os recursos que tem, e aqueles que têm a obrigação de procurar, desde que lhes deem, consiga encontrar um sistema mais eficiente, que também, de alguma maneira, poupe mais as pessoas que lá estão. Independentemente, da Força Militar, ela tem que sempre existir, dentro dos paióis, estes 18 homens, fora dos paióis, mas tem que estar preparada para intervir, se houver algo mais na área. Não vamos ficar à espera que venha a PSP ou o GNR para fazerem a segurança e afastarem, entre aspas, quem entra dentro dos paióis. Digo eu. Mas, portanto, este é o pressuposto, que eu julgo, tanto eu como os meus camaradas, admito eu, que nós efetivamente sentimos que, por um lado, olhar para os paióis de tanques e dizer assim, isto não tem condições de modernidade, isto não são os paióis de um país da União Europeia, mas, permitam-me o desabafo, eu vou à base de tanques, onde está o comando da Brigada de Reação Rápida e as condições estão à vista. Também posso dizer outra coisa, o sistema baseado na componente humana é um sistema de há 50 anos, pois a pistola Válter tem 50 anos, a G3 tem 50 anos, quer dizer, nós vamos vivendo e isso é, eu lamento, enfim, de alguma maneira, pôr talvez algum calor nisto, mas quer dizer, mas lamento profundamente porque é assim, as pessoas são extremamente generosas e a responsabilidade é nossa e eu sou general, não a nego, não é? Fui vice-chefe do Estado-Maior do Exército, não a nego, não é a posso negar e tenho esse compromisso, não é que o chefe do Estado-Maior do Exército e com o Sr. Ministro, obviamente que tenho, mas é com quem comando e isso, de facto, esse compromisso, essa noção das condições difíceis que as pessoas estão a passar ao nível do Peiol Tancos, como a outros níveis do dispositivo, não é que não, enfim, não posso agora consumir o tempo todo nisso, mas naturalmente terei disponível para responder a perguntas dessa natureza. essa perceção é que nos também obriga e nos compromete, é evidente que houve falhas daqui, houve falhas daqui, houve todas as falhas, os processos de abriguações foram levantados, mas nós, em termos de comando, em termos de generais, assumimos essa responsabilidade e eu na altura assumia e digo, atenção, que se efetivamente o assalto deu-se, o furto deu-se, porque havia uma avaria nos sistemas de videovigilância e porque as redes que cercavam os paiais estavam com ferrugem, eu tenho que sair, de imediato. Agora, falta saber, é se foi por isso, se me disseram assim, ah, mas isso favoreceu porque havia uma ideia que havia fragilidades nos paiais estão, com certeza, agora, falta saber quem é que lá entrou, como é que entrou, se entrou pelo buraco da rede, se entrou pelo portão, pela porta principal, se entrou pelo parquete, como é que entrou, porque isso ainda não está demonstrado e porquê que ninguém detectou e lamento agora dizer isto já de seguida, eu vivi, volto a dizer, vivi 3 anos e meio em Tancos, tinha linha de vista com os paiais de Tancos, eu não podia entrar na minha unidade que não olhasse para o lado e via as luzes à noite. Não há ali uma estrada pública, os paiais de Tancos se tivessem em Chaves, o regimento que eu comandei, com muito gosto e com muita honra, que estão encostados à via pública, que há pessoas que passam junto ao muro do quartel, há viaturas que circulam, que param, que buzinam, há barulho, em Tancos não há nada disso, os paiais de Tancos estão implementados numa zona que está isolada, à noite é um breu, são as luzes do paiole, uma viatura encostar-se à rede e ninguém reparou, até eu que estava mais longe, reparava, quer dizer, até pode ter acontecido, atenção que a investigação está a correr, eu sou eu, mas custa-me, custa-me ter, na revista sábado aconteceu assim, carrinhos de mão e tal, e a gente vai nisto e diz assim, pronto, isto aconteceu tudo, eu não posso dizer de forma alguma que não aconteceu assim, se calhar até aconteceu assim, passou-se alguma coisa, que a rapaziada estava com os escutadores, estava a ouvir, a fazer jogos, não faço a mínima ideia, mas tenho dificuldade, efetivamente, em dizer automaticamente, ah, não havia sistema de videovigilância deu-se o assalto, por outro lado, o sistema de videovigilância, bem sei, que já devia ter sido substituído em 2000, 2000, mas é assim, mas há coisas que são também de se questionar no contexto, porque não é só olhar para o Paial Tanques, é preciso ver a envolvente, seja um bocadinho mais alargada, seja também a nível depois político, efetivamente, do que é que se estava a passar no exército nesta fase, mas digo eu, as câmaras de videovigilância estavam montadas em todo o perímetro do complexo de Paióis, sim ou não? Os sistemas de videovigilância tinham possibilidade de detectar movimentos à noite, sim ou não? Há, quer dizer, há aqui um conjunto de fatores, de questões, que devem ser ponderadas nisto, agora eu percebo que há uma dificuldade para as pessoas, para o cidadão, e que merecem também a nossa maior consideração, de dizer assim, como é que isto se passou, isto é impossível ter se passado, isto não devia ter acontecido, é aquilo que eu dizia no início, eu não tenho desculpa para que isto tenha acontecido, é verdade. Agora, não é, Dani me leve, não se passa a ideia de que ninguém queria saber daquilo, que aquilo estava abandonado. E portanto, eu não queria saber, eu se calhar já estou a falar demasiado, já passei se calhar o meu tempo, mas o que é que estava em causa agora, o que é que se ia fazer, o que é que se ia fazer, qual era o conceito que nós tínhamos, portanto, é aquilo que eu disse, já agora se me permitem, porque eu estou a dizer isto, mas é assim, eu vivi este último ano à volta disto, isto foi o pior ano da minha, nem é só da minha carreira, mas é da minha vida, no meio disto tudo, no meio de tanta suspeita, tanta intriga, enfim, mas tudo bem. O que é que estávamos a fazer? Em 2014, disse eu, saí para o Comando da Logística a convite do Sr. General Jerónimo, que foi o Chefe de Estado-Maior que me promoveu e que me convidou ao desempenho das funções do Comandante da Logística e não outras, e eu nunca pedi nada a ninguém em termos de funções, foi aquelas que ele me deu, foi aquelas que eu assumi. E um dos aspectos que eu levava, que eu pus na minha mochila, que não me esqueço, porque eu estive na Brigada de Reação Rápida, fiz os apontamentos para o Afeganistão, enfim, para aquelas operações todas, não me esqueço do pessoal que fica atrás e trouxe o problema de tancos comigo. E o problema de tancos ia ser resolvido? Ia sim, senhora. E começou a ser resolvido. Agora, é em dois dias que a gente resolve aquilo? Não. Há outra imagem que foi mal passada, que era, e eu lembro disso que isso até me doía, que é, o problema do sistema, ninguém reparou que aquilo é uma coisa simples, não havia 90 mil euros para rápido, não é uma coisa simples, não. São linhas públicas, nós temos que fazer ali um trabalho, uma intervenção com coerência e que dê, efetivamente, o grau de confiança e de modernidade que uma instalação deste ano deve ter. Portanto, aquilo que nós fizemos, e eu estou a dizer isto, não é eu fiz, é nós fizemos de positivo, e o Comando da Logística, e a Direção de Infraestruturas, e, enfim, a DMT, e todas as pessoas que trabalharam comigo, foi procurar encontrar, em primeiro lugar, perceber a ideia, perceber a ideia, que é assim, jamais podemos adiar o investimento nos paiais nacionais de tangos. Os paiais nacionais de tangos têm que ser neutralizados. 2014, em outubro de 2014. Agora, como os seus deputados percebem, em 2014, em finais de 2014, os orçamentos são aprovados, os planos de atividade são aprovados, tudo está montado para seguir. Eu ainda apanhei, nós na altura, o plano de atividades para a engenharia, o plano de obras, de intervenções para esse ano, para o ano de 2015. E não estava lá, efetivamente, uma intervenção nos paiais de tangos. Não estava e não havia, efetivamente, verba alocada a este programa, a esta modernização. O problema era conhecido, porque não é preciso haver relatórios para se conhecer o problema. Eu dispenso qualquer relatório que me digam. Eu conheço, eu estive lá dentro dos paiais de tangos, sabia disso. não é preciso haver relatórios. Agora, o que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, é encontrar uma fonte de financiamento. A ideia, logo da engenharia, dos serviços de engenharia que me disseram, meu general, isto vai ser uma intervenção pesada, vai ser mais uma, mais uma intervenção de fundo, a somar às outras que estavam programadas no quadro da reestruturação do dispositivo do Exército, seja em Lisboa, seja a nível do país, na reforma 2020, seja com intervenções urgentes, que não eram a nossa prioridade, eu lembro do jornal Jerónimo dizerem isso, na sua maneira de ser como comandante de tropa, que vira-se para mim e diz assim, é pá, o Servino, desculpa lá, mas isso não é prioridade para mim. Mas eu digo assim, mas o meu jornal, não temos alternativa, nós temos que recuperar isto, que era o risco de colapso de uma parte da estrutura do edifício do Palácio de Vila Alva em Lisboa, que a Câmara Municipal de Lisboa tinha avisado que aquilo tínhamos que tomar uma medida se não multava, e é evidente que é a segurança pública, e a estimativa de obras é um milhão de euros para aquele, mas temos que avançar e avançamos e resolvemos esse problema que a segurança dos cidadãos está em primeiro lugar, portanto, não há volta a dar, não é uma questão de prioridade, tem que se intervir e tivemos que intervir. Agora, encontrar uma fonte de financiamento nós definímos-la, e essa fonte de financiamento foi uma medida que posso assumir essa responsabilidade, com certeza que assumo. Falei, discutí isso com o jornal-chefe, que seria difícil, seria difícil, como é sempre, e os seus deputados têm essa noção, julgo eu, de o meu general pega na pasta, mete debaixo do braço, vai ter com o ministro, olha, dê cá 2 milhões de euros que eu preciso de investir. Não é assim, e as coisas não funcionam assim. Portanto, há aqui responsabilidades internas. O que é que nós entendemos e o que é que foi definido? Tínhamos encontrado o financiamento, antes de eu chegar ao comando da logística, na altura, pelo senhor ministro que estava em funções, em 2014, para resolver um problema que era um problema também sério, não sob o ponto de vista da segurança, mas sob o ponto de vista de dinheiros públicos, que era a transferência das oficinas-gerais de material de engenharia da ajuda para a Benavente. No fundo, de alguma maneira, foi uma opção que foi tomada antes, primeiro num projeto de transferência que apontava para um valor na ordem dos 36 milhões de euros ao governo, depois teve que haver ali reajustamentos, não se fez uma expansão dos paióis, reconverteu-se algumas das áreas, mas o projeto final, quando eu chego à logística, esse projeto basicamente já estava feito, apontava para um investimento na ordem dos 16 milhões, 13 milhões de euros, com o IVA daria 16 milhões e qualquer coisa. O que é certo é que na leitura que fizemos do Estado do mercado da construção civil na altura, que fazendo aquelas obras em concursos públicos e com cadernos de encargos apertados efetivamente, que nós íamos conseguir gerar economias que seriam suficientes para investir num programa de modernização dos paióis, de Tancos e de Santa Margarida. E portanto, o caminho foi feito nesse sentido. nós estamos em plena troika, os cidadãos e todos nós sentimos no bolso o problema da crise, portanto, é a nossa responsabilidade gerir da melhor maneira os senhores públicos. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui com essa responsabilidade? Porque isto não foi ninguém que me veio dizer a mim ou ao nosso gerónimo ou o que seja, ah não, 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 isso não há dinheiro para isso. Não, não, não. Nós internamente e com aquela consciência que tinha e daí vem a minha responsabilidade de que os paióis não estavam abandonados, tinham fragilidades mas não estavam abandonados, que vamos deixar passar 2015, gerar as economias que podemos gerar num programa de 13 milhões de euros em concursos públicos para começar a investir logo em 2016 na modernização dos paióis. E é isso que acontece em 2016 e podia não ter sido em 2016 porque se calhar seria mais correto fazer um projeto global juntar todo o dinheiro e depois fazer um concurso público completo para a modernização de uma ponta à outra dos paióis. Mas não, fomos e lançámos o início do programa de modernização dos paióis de tanques através da substituição da vedação logo em 2016 correndo alguns riscos até nessa perspectiva da contratação pública. Mas pronto, mas assim o fizemos e repare pela coincidência até, que não foi propositado mas aconteceu porque eu nem sabia na altura qual era a história dos paióis de tanques. Se ler neste relatório está a primeira reunião para a construção dos paióis de tanques de 1984 e início das obras de 1986. Por acaso nós, sem querer, por acaso é uma coincidência, começámos os trabalhos em 2014, final de 2014, foi em outubro de 2014, tivemos um ano e arrancámos com as obras em 2016. Portanto, não é uma coisa, é evidente que estamos a falar de que, ai, mas uma intervenção podiam primeiro substituir a videovigilância, etc. É verdade, mas é assim, mas a recomendação dos serviços de engenharia que são serviços especializados diz assim, mas espera aí, mas isso pode acontecer, mas vai ser dinheiro para deitar ao lixo, não as câmaras em si mesmas, é a estrutura da cabelagem dos paióis. E estamos a falar como os seus deputados também leram no relatório, são 2.700 metros de perímetro dos paióis. E se repararem, se tiverem a curiosidade de ver nas fotografias que tiraram à rede nova e à rede velha, há ali uma diferença em que a rede nova está apoiada em cima de um moreto de betão, tem uma altura baixa, em que a rede não encosta à terra, portanto não vai correr o risco de enferrujar, fica muito mais segura relativamente àquele problema que causa algum riso, mas é o que é de poderem entrar animais porque fazem um buraco e passam por baixo da rede, e quem diz animais também pode dizer uma infiltração, uma coisa qualquer, portanto é mais seguro este modelo com um muro de betão onde se apoia à rede. Agora, isso exige depois fazer aquilo que também foi dito para o material não se degradar, que são umas caixas, umas condutas blindadas, blindadas, tecnicamente, não sei, engenharia que sabe disso, armadas, mas eles falavam mesmo em blindadas por causa dos ratos, por causa, enfim, para fazerem a ligação, toda a estrutura de ligação de distribuição de fios dentro do paiol. Portanto, o que fazia sentido do ponto de vista do projeto é primeiro fazer a obra de construção civil, fazer a vedação, fazer toda a infraestrutura base e depois em cima disso montar-lhe a estrutura de videovigilância de uma forma definitiva. Portanto, e isto era o que estava programado, começou a ser feito em 2016, estava para continuar em 2017, e bem, dá-se o episódio de tanques em junho e de facto todo esse projeto foi suspenso e isso orientávamos para Santa Margarida. Não sei se respondi se já foi. Sr. Tenente, Sra. acho que a contextualização que aqui nos traz é importante, é fruto da experiência, é fruto, e resulta justamente dos contributos e do valor acrescentado que consegue trazer a noções que nós vamos lendo nos relatórios e que vamos também ouvindo e colocando naturalmente em confronto e em perspectiva comparada com outros oficiais das Forças Armadas que aqui vêm ou que aqui ainda virão. em relação ao projeto ao projeto SICAV, o sistema de videovigilância a partir de 2015 foi integrado neste projeto do Exército. Qual era o grau de complexidade do projeto? Qual era o seu orçamento, a sua função de financiamento? Talvez previasse da lei de programação militar. Desde quando é que existia o projeto SICAV? Que entidades estavam envolvidas na sua concepção, no seu desenvolvimento e quem definia as prioridades de implementação e os critérios que precediam essa definição nas diferentes instalações das Forças Armadas. Aproveitava para perguntar também. No período de três anos de 2015 a 2017, segundo o relatório Tancos, Factos e Documentos, o total investimento em Tancos e em Santa Margarida foi de aproximadamente 1,7 milhão de euros, termino já, Sr. Presidente, na sequência de um despacho de concordância prévia do Sr. Ministro, atendendo ao volume da despesa envolvida. Desfaixo esse de 5 de junho de 2017. Podemos concluir, creio, também baseado naquilo que nos foi informando o Sr. General, que antes do furto de Tancos ter ocorrido, tinha-se, de certa forma, de facto, começado a investir na modernização destas instalações e na correção de, enfim, de uma falta de condições crónica que nós também constatamos desde o início do milénio, de falta de investimento nos primeiros nacionais de Tancos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o projeto SICAV, SICAV, Sr. Deputado, SICAV, 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 informa as dificuldades que têm em pessoal. E volto a dizer, não é as dificuldades que têm em pessoal para estar uma pessoa a fazer um posto de sentinela ou um serviço da guarda, mas é para conseguirem esse serviço de uma forma sustentada durante um ano inteiro, dois anos, três anos, o que seja. E é natural que vão encontrando, procurando essas soluções. E, por outro lado, também é óbvio, estamos no século XXI, há uma necessidade que o Exército vai acompanhando e o Estado-Maior do Exército a nível da Lei de Programação Militar tem feito um trabalho notável relativamente à investigação e desenvolvimento em conjunto com a Academia Militar no SINAMIL para reforçar esta componente tecnológica que é indispensável ao Exército. Sendo certo que as prioridades normalmente são sempre dadas à componente operacional. Percebe-se. Percebe-se. É a nossa rapaziada que está rapaziada, homens e mulheres. O Afeganistão que está na Rapaziada, enfim, os senhores todos sabem disso. Todavia, o dispositivo é uma componente, sempre foi, historicamente, uma componente determinante para um Exército. E, portanto, é natural que ao nível local, ao nível das unidades, haja, desde há muitos anos, procura de novas soluções, de videovigilância, designadamente da videovigilância. Hoje estão mais acessíveis, hoje os seus deputados têm nos condomínios, há mais uma questão de proteção de dados, da privacidade das pessoas. Agora, o que é certo é que numa determinada altura, e eu aí não estava dentro do projeto ainda no Estado-Maior, mas há a necessidade de dar coerência a um projeto de reforço da segurança dentro das unidades e estabelecimentos do Exército, relativamente à videovigilância. Até para haver uma maior centralização, não é por mera vaidade, digamos, dos serviços centrais do Exército, da Direção de Comunicação e Sistemas de Informação, mas é porque é o correto, que é o caminho correto. refiro, por exemplo, sem cometer nenhum erro, nenhuma violação da segurança, mas, por exemplo, nos bancos, no sistema de vigilância, praticamente todas as dependências estão interligadas, quer dizer, a um sítio onde há a tal sinergia de recursos humanos, que conseguem ter a monitorização de tudo aquilo que se passa no dispositivo e alertar, neste caso, a PSP, ou uma força da GNR, que seja, num local em que toque um alarme ou uma coisa qualquer. Portanto, o que faz, no fundo, despoltar este programa em 2015 é um bocadinho já a sensação, a percepção desta necessidade de disciplinar, de alguma forma, as soluções que poderiam as unidades virem implementar por iniciativa própria e tentar pôr-me ordem na casa, digamos assim. Então toma-se uma decisão, top-down, superior para atenção que isto vai correr assim. Talvez, não sei se é por aí se não, talvez com este desígnio também deste desejo de investimento nos paióis, na modernização dos paióis de Tancos e de Santa Margarida, o problema ganha maior visibilidade e que leva efetivamente o jornal-chefe, já o jornal-revisco Duarte, a fazer um despacho aonde regula os termos, e esse despacho eu julgo que é de conhecimento dos senhores deputados, regula os termos em que se deve desenvolver o projeto SICAV. Projeto esse que, à partida, tinha já na última revisão alguma coisa, uma linha de algum investimento para a sua implementação, mas dada a abrangência do projeto em si, face àquilo que é o dispositivo do Exército, e eu digo isto à abrangência, não quer dizer que esteja a dizer que o dispositivo do Exército é muito grande, pode ser muito grande, pode ser muito pequeno, tudo depende daquilo que as pessoas queiram, vamos às zonas do interior e se calhar fazia jeito de ter lá um regimento, mas é o dispositivo que é, e face a esse dispositivo é evidente que há uma necessidade maior, e isso é um problema que nós temos e o Exército tem, há uma necessidade maior do investimento, e portanto, em 2016, quando o seu jornal-chefe faz esta diretiva, tenta no fundo agregar e dar força a este projeto e alavancá-lo para a sua concretização, e de facto, ele vem por curiosidade também, que eu acho que não vem na fita do tempo do relatório, mas ele é publicado em 2016, não me lembro bem, tenho aqui o despacho, mas sei e registrei isso, que há uma primeira reunião nos paiois de tanques com a equipa de implementação do projeto de SICAVA em novembro de 2016, precisamente, já estavam obras a decorrer, mas a tal análise, aquilo que eu dizia, de que primeiro tinha que se fazer a infraestrutura base e depois então montar os sistemas eletrónicos, a tecnologia por cima dessa estrutura base, em que há uma equipa que integrava elementos do CFT, da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação, da Direção de Infraestruturas, e mais uma e do Estado Maior, que foram fazer esse reconhecimento, como foram a tanques, também foram a outras unidades, foram a tanques e a Santa Margarida, à questão dos paiois. Portanto, basicamente, a medida está aí, quer dizer, não é este despacho de 2016 que cria o projeto, mas no fundo este despacho tem o mérito de lhe dar mais força, porque normalmente o que é que se passa com os projetos do Exército, da Lei de Programação Militar, São projetos que são construídos já há uns anos, é esta parte, antigamente olhava-se para a Lei de Programação Militar, antigamente, eu estou a dizer, antigamente, há 20 anos, há 30 anos, e era meramente aquisição de material. No andando do tempo, há necessidade de ter estes chamados planos de implementação de capacidades em que se integram os diferentes vetores de desenvolvimento das capacidades, seja pessoal de formação, de treino, infraestruturas, material, tudo isso entrega-se num plano de implementação de capacidade. E o SICAV, esta diretiva, no fundo, vem empurrar, dar mais força a um plano de implementação de capacidade para este coisa. O que é que eu posso dizer? No entretanto, acontece tanto, enfim, as coisas mudaram-se, mudaram-se substancialmente, quer dizer, o impacto foi muito grande dentro da estrutura, foi um processo, como disse, doloroso, que levantou muitas questões, mas eu diria que havia uma ideia para dar força e entamento ao projeto do SICAV, era avançar já até 2022, salvo erro a ideia 2022-2023, apontaria para um montante de cerca de 12 milhões de euros, 12 milhões e qualquer coisa de euros, com já aproveitando as verbas que estavam inscritas na lei de programação militar antiga. A partir de então, daí, eram verbas a inscrever nesta revisão da lei de programação militar, que eu não sei em que ponto é que está e quais são os investimentos que estão previstos, mas era a partir daí. Portanto, nesta fase havia quase um compromisso de o próprio Exército iria alocar verbas e pedia, junto do Governo, um reforço de verbas para a concretização do projeto SICAV. mas basicamente é isto. Quer dizer, podia estar aqui a consolidar os papéis, mas era isto que gostaria de dizer. Não sei se respondia tudo, se não. Muito obrigado, Sr.